Pouco antes das 11 horas da manhã, as máquinas pararam. Silêncio absoluto. As cadelas Vasti e Mole do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer uma varredura nos escombros. Quando elas chegam, é indício de que algo importante pode estar prestes a ser descoberto. E foi o que aconteceu. Meia hora depois, o capitão Marcos Palumbo trouxe a notícia do encontro de novos fragmentos humanos nas escavações do primeiro subsolo do prédio. Não havia nenhuma possibilidade de reconhecimento somente de partes de vértebra, de pelve, algo que impossibilita o Corpo de Bombeiros de saber a respeito de quem eram esses restos mortais. O material foi levado ao IML. Mesmo com o encontro dos novos fragmentos, o Corpo de Bombeiros ainda trabalha com o número de seis pessoas desaparecidas. Selma Almeida da Silva, de 48 anos, os filhos dela, os gêmeos Wender e Welder, de 8, moradores do sétimo andar, o casal Eva Barbosa da Silveira, de 42 anos, e Valmir Santos, de 47, e o confeiteiro Francisco Lemos Dantas, de 56, que vivia no oitavo andar. Na contagem, também entrava Arthur Héctor de Paula, de 45 anos, mas o Corpo de Bombeiros foi informado que o homem está em Minas Gerais. Até agora, apenas o Corpo de Ricardo Galvão Pinheiro, de 39 anos, foi encontrado e reconhecido. Os legistas pedem que familiares das vítimas procurem a polícia técnico-científica com objetos pessoais, fotos e até mesmo exames médicos dos desaparecidos para que possa ser feita a comparação genética. Até agora, 28 pessoas foram ouvidas pelo delegado Marco Antônio de Paula Santos, responsável pelas investigações no terceiro distrito policial. O DEIC também instaurou inquérito para apurar as associações que cobram aluguéis de moradores de rua.